bom dia galera beleza é nóis aqui mostrando aqui a fazenda que eu não estou carregando aqui os dias dos trabalhadores né estamos aí trabalhando para estar de folga mais caminhando ele tem que estar na estrada aqui mostrar aqui a banana a estrada aqui que desce é salgalpão a fazenda aqui o caminhão que está ali carregando estou aí no depósito encostado a carregar aqui a vaga na bahia mas que as caixas de banana as caixas de banana ali cortada os pés de coca ali na fazenda o povo trabalhando aí no galpão beleza galera é assim mesmo um abraço tudo de bom e aí e aí